O programa Peixe na Mesa, implantado através da Prefeitura de Presidente Dutra, é uma grande realidade. Mais uma vez, a entrega de peixes na Semana Santa levou a alegria das famílias de baixa renda. 2 mil quilos foram distribuídos no interior e 8 mil quilos na sede do município. Cada participante recebeu uma senha através da Secretaria de Assistência Social. Ontem foi distribuída as senhas para as famílias de baixa renda e hoje estamos aqui recebendo as fichas. Foi feito um balanço, não foi entregue também para todo mundo. A gente selecionou, até porque a população de Prefeitura é muito grande. Então a gente selecionou as pessoas que mais tem necessidade de estar recebendo esse peixe, esse alimento. A gente vê que a demanda é muito grande, mas se sobrar, o que vocês vão fazer? Se porventura sobrar peixe, que eu acho bem provável que não aconteça isso, A gente vai procurar por famílias também carentes que não receberem o que a gente possa estar distribuindo da melhor maneira possível. A distribuição aconteceu em vários bairros e pontos da cidade. No bairro Campeão, uma multidão já aguardava a chegada dos peixes. Nesse momento aqui no bairro Campeão está sendo distribuído os peixes, que já é tradição em Presidente Dutra a Prefeitura entregar todos os anos na Semana Santa. Nesse momento aqui, muitas pessoas recebendo já o peixe, essa pescada que a Prefeitura está oferecendo às pessoas carentes de baixa renda. Nesse momento, algumas pessoas aqui querendo receber. E é claro, cada um que vai receber esse peixe está com a senha em mãos. Por isso, tem que esperar para poder receber esse peixe e passar uma Semana Santa mais tranquila com a família e degustar um peixe de qualidade que é distribuído aqui na cidade de Presidente Dutra. Estava apertado aqui, querendo receber o peixinho, não tem nada em casa, o peixinho aqui valeu. Está feliz? Estou feliz. Já neste ponto de entrega no Fiquene, famílias de baixa renda do bairro de Fátima e Angelim aguardavam com as senhas em mãos do lado de fora do portão da escola. Dona Madalena da Silva ficou muito feliz por ter recebido o alimento que será consumido na Semana Santa. Estou feliz, graças a Deus. Na hora que eu rogo a Deus para me tirar daqui, para me matar de março, eu fui de Deus que me botou aqui dentro. Aí eu estou imaginando como é que eu saio. Já na rua Adelino Barros, os moradores do bairro Bom Sucesso chegaram logo cedo para receber o peixe. Aqui em outro ponto da cidade de Presidente Dutra, a prefeitura resolveu chegar mais cedo para entregar esses peixes à comunidade. Estamos aqui na rua Adelino Barros, aqui em frente já à BB, já que é mais organizada. As pessoas estão na fila aqui já para esperar o peixe. Todo mundo recebeu a senha. Vamos conversar aqui com uma que já recebeu o peixe. E aí, sacolona, está feliz? Bem, bem. A senhora espera ter recebido esse peixe? Não. Vê aqui, senhora. Esperava receber esse peixe aqui na Semana Santa? Esperava não, mas estou recebendo e estou satisfeita. Muito feliz, né? Com certeza. Ah, beleza. Está aí. O meu nome da senhora? Tereza. Dona Tereza. Dona Tereza está feliz porque já vai comer um peixinho aqui na Semana Santa. A fila aqui continua bem organizada, as pessoas recebendo. Aqui você chega já com a ficha e entrega as pessoas aqui da equipe que estão distribuindo esses peixes do projeto Peixe na Mesa. Um outro ponto de distribuição dos peixes aconteceu no bairro São José, na Escola Municipal Remi Soares. Por aqui, a demanda foi tão grande que acabou logo cedo. Mas mesmo assim, seu Francisco conseguiu levar para casa o pescado. Muito obrigado, doutor Jurão, por esse PCD hoje na Semana Santa. Tem muita gente que precisa, né? Que pode comprar. E você fez essa caridade para nós. Muito obrigado. E você fez essa caridade. E você fez isso. Você fez isso. Você fez isso.